Música Olá, JB! Hoje eu tô aqui pra dar uma dica de cinema da Porto Seguro, de dicas imperdíveis pra quem adora o mundo do cinema e não perde um filme quando estreia. A primeira dica é um drama, Se Eu Ficar. É a vida de uma jovem de 17 anos, Mia Hall, interpretada pela atriz Chloe Grace Moritz. Ela se apaixona por Adam, até que a sua vida dá uma reviravolta por conta de um acidente terrível de carro. É a estreia de Chloe Grace Moritz no cinema, e o filme tá imperdível. Mãe! Teddy! Dad! Am I dying? Use the secret, baby. Se você morrer, se você morrer, é tudo para você. Então, qualquer fight você tem dentro de você, você tem que pegar isso agora. Música 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 Você é um bom dançador e às vezes você é meaner do que eu gostaria de ser. Drunk stagger, drunk swagger, eu não rap good, não importa. Nós Jump Street, e nós vamos a ir prazer em sua ass. Hum-hum. Estou em um crack. Eu preciso de você, eu preciso de você, eu preciso de você. Eu preciso de você, eu preciso de você. Eu preciso de você, ok? Você é Sleepy, o que é, homie? Todo mundo está dizendo que você é Sleepy, ele é como o Wolverine mexicano. Por que você não está falando? Meu nome é Jeff. É Hefe, mano. E pra terminar, uma aventura épica, hollywoodiana, super produção e pra quem gosta de aventura também está imperdível. Hércules. A história narra a vida do filho de Zeus, Hércules que é um semideus e começa uma aventura épica sanguinária, por conta de 400 anos de sofrimento porque perdeu toda a sua família. O filme está super bem produzido, com uma fotografia incrível e também está imperdível. O trabalho da sua vida não pode ser adequada para uma mulher. Você vê isso? Você diz que você pode ver o futuro. E você viu sua própria vida. Meu tempo não chegou ainda. Não sei se você tem. Isso é confortável. E nós estamos passando uma caixa. A sua legenda termina aqui. Eu me vejo medo. Você não está ali. Você tem alguém. diabos. Salvarei as pessoas. Vámonos. 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 Você é a legend? Ou você é a truta? O que é a legend? Não vou fazer nada mal. Onde você vai? Vou fazer algo mal. Minha hora. Desculpe, esse foi o meu momento. Você é bem-vindo. É isso aí. A Porto Seguro sempre preocupada com seus clientes e segurados, dá descontos e promoções como, por exemplo, no combo da pipoca e no refrigerante no cinema. Entra no site www.portoseguro.com.br e fique ligado em tudo que está rolando. Adorei o quadro dessa semana, JB. Um beijo. Um beijo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti